Traz um royal, salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos, a polícia não me aço, é que eu sou criminoso, por isso que ela tatua meu velho Já há algumas semanas atrás né mano, cerca de dois meses se não me engano, esses dois se enfrentaram aí, tá ligado, numa semifinal de BDA, então eis o reencontro, ok mano? Bora desempatar essa parada, quem começa? Manda um salve pra galera aí de casa Lauro, você também Lincoln Boa noite a todo mundo que tá assistindo, forte abraço a zona oeste, leste, sul, norte todo mundo que tá acompanhando do Brasil inteiro aí, brigadão, tamo junto Lauro versus Lincoln, Lauro começa, em geral de casa vem com nós Eu quero ver, eu quero ver Sangue Faz a voz, olha o flash, passe cara do trap, faz a voz, olha o flash, passe cara do trap, Ei, passe cara do trap, ei, ei, ei Respeita a demarcação nesse momento, mas você já é demarcado pelo próprio movimento Você não tem problema de isso ser respeitado pela própria mente, você aqui já é limitado Se você tem limite, eu te explico o que aconteceu, seu limite começou quando Lauro apareceu, eu apareci pra concluir o meu ofício, então me respeita que te mata, é meu serviço É seu serviço, parceirão, cê tá fudido, por isso é contratado, não faz o serviço, é demitido, certo? O truto é desse jeito, eu chego aqui no verso, o céu é seu limite, por isso não tá pra você o universo, certo? Certo, meu parça, que eu mando a flor usada na hora, eu chego e acabo contigo, certo? O meu truto eu fiquei marcado depois que eu te bati amigo, certo? O parça então eu vou marcando aqui, não é tu? As ideia é louca, a marcação no chão e cê tá marcando toca, não tô marcando toca, mas a ideia é louca, se ganhou na semifinal, se contentar com coisa pouca Se o céu é o limite, é Deus que pode determinar, se o céu é o limite, o que que é você pra me orientar? Vou te orientar desse jeito aí filhote, Jack Sparrow, minha bússola aponta meu sonho, não o norte, certo? O meu truto é então, chegou aqui na improvisação Não me contento com pouco, te bati na semifinal, onde eu era o atual campeão A tua bússola chegou? Ela fez você aparecer? Mas pelo visto sua adicção saiu correndo bem antes de você Ei, deixa eu falar esse mano, sabe que você perde sua fé? E se gingado? Isso é trap? Não é pra você vir dançar, axé? Ah, nada a ver, Lauro vai tomar no cu, pra cê ver minha adicção, tá correndo mais que tu Certo, parça, é desse jeito, eu mando na improvisada, nós mostra quem é correria e quem é água parada Não, água parada, agora você se entristece, também caminhada e a galera reconhece Por isso aqui que você padece, a adicção saiu correndo, mas quem vence a batalha é quem permanece Quem permanece não esquece, eu permaneci, você também, por isso não está aqui Você quer falar de corrida, vou te explicar uma fita camarada, tem que saber distinguir, carona não é caminhada Ai, 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 meus amigos Primeiro round na casa, segunda batalha da noite, meu mano Lauro diretamente do Paraná no ataque Lincoln na resposta e você decide agora, ó Chega com nós O bagulho tá como? Chambra Ah, molha a boca Olha o chazinho, chamate Olha o diurético Vamos que vamos Cê é louro, Gizé Lauro 1 a 0, Lincoln terminou, Lincoln começa Chega com nós, família de casa Eu quero ver, eu quero ver DJ do França Sorta nós Wow, 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 wow E vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver E o que mais correr Aê, aê Aê, ó, ó Fechou Demorou, demorou O cara é gado e traz o rebanho Responde todos seus ataques e perder é meio estranho Mas tranquilo, é desse jeito eu vou mandando parceiro Quando ele vem pra São Paulo, se conecta o Paraná inteiro Mas tá ligado, tranquilo, eu não vou falar que é panela Porque nós representa e é favela É desse jeito e eu não paro Na sua cara eu disparo Esse é o Lauro, o famoso pau no aro Que legal você desdenha Sabe que no verso agora, mano O Lauro desempenha-se e o pessoal Chegou junto nesse engajamento Isso é fruto do meu trabalho e do que eu represento Diferente de você que veio aqui na improvisação Veio de Santos, entendi que é o Chorão Não é de Santos, a desculpa é Você não é o tal, realmente não tão pouco pra ser um Charlie Brown Charlie Brown não, vou desenvolvendo Só os loucos sabem e você não tá sabendo Certo, truta? Eu sou de Osasco, eu não sou de Santos Mas eu chego sem venta, mentira e fica no espanto Você é um louco, burro, é diferente A plateia quer ver rima e tá sendo exigente Vence a melhor rima e não quem é mais eloquente Sim, eu sou um louco, mas um louco consciente Aê parceiro, não fala essas patifaria Que se fosse exigente aqui você nem rimaria Acerto meu truta, bagulho é louco Pra você chegar e rimar meu parceiro Tão exigindo muito pouco Deixa eu falar que agora eu acabo com tudo Pra você mano, fica só minha nota de repúdio Eu vou acabar com no interlúdio Quando você me ganhou não foi votação deles Dos amigos do teu estúdio Do estúdio não, é desse jeito Agora eu vou mostrando que eu sou mais verdadeiro sujeito Eu vou mandando aqui sem patifaria Quer ganhar com mentira Cuidado, a vida conspira Mano, a vida pode conspirar Mentira é uma coisa que eu não vou usar O Lauro conquista porque o Lauro sonha Não tenho culpa Assim nem tua mãe fica online pra te ver passar vergonha Eita bichinha Tá maluco Que round pesado meus amigos E aí mano Tá preparado? Já escolheu o MC? Já achou? Já jurou? Então agora mano Clica aí E faça parte da votação Certo? Poucas ideia É meus amigos Cada semana que passa O bagulho tá ficando como? Ó o chat pegando fogo Ó lá Os guris são bons mano É isso mesmo Teixeira É nóis cachorro Tô dando uma lida aqui no chat Ótimo round Isso mesmo Oros Fala aí Eu falei que o bagulho ia ser louco hoje tio Ó o Marquizinho Salve Marquizinho Não salve aqui na câmera Marquizinho Tá rapaziada Os moleque tá reventando aí Tá ligado? É isso mesmo Só faltou você voltar a rimar Né ô vagabundo Vamos lá Vamos lá Tá bom O bagulho tá louco Lauro Próxima fase Certo Salve Lincoln Representou muito irmão Parabéns É nóis cachorrada Deixa aí irmão Valeu Pode Respeita os mano Que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica piando Se não for melhor E se quer opinião Se paga minhas contas Traz um roi E aí